24 sobre 7 A realidade não engana A sociedade está de cana Virada com a cara para a lama Sobraram 21 gramas Foste enganado pela fama Insanidade vive no drama Quando desabagos chama Hoje é sexta-feira Treu, sinto meia-pana Um golo de Tijuana Um bafo de marihuana Não há grana Mas há drama Dá-me gana Na savana Liza e insana Acaiei o céu do ban Estou elevado Escravo da verdade O cravo da liberdade O homem pompa dentro do autocarro As vítimas do atentado A criança que jora no orfanato O sabor amargo Mais um copo de estado Dá-me um segundo Deixa-me respirar fundo Carregar este entulho E a seguir dar um mergulho Quatro vertentes Cinco elementos Abram as vossas mentes Libertem-se das correntes Eu ouço a natureza Quando estou em silêncio Só eu 21 gramas O meu pensamento Eu ouço a natureza Quando estou em silêncio Só eu 21 gramas O meu pensamento Aqui putos batem mal Não tem prendas no Natal Só gramas na balança digital Cal Compram a roupa no estendal Levo uma vida de total Que só acaba nas portas do hospital Mal Dito à hora Que eu nasci aqui Vovó Aurora Sei que estás no céu Olhar por mim Sal na terra Tempera o nosso fim Enrega todas as rosas deste jardim One love Vivo presente Sou local Em qualquer zona Sou real Assistente social Consciente temporal Pronto para educar Uma geração Ser frontal Original Casota o selo No postal Meditação em movimento Vencer o rápido Através do lento Imagine a energia Que vem dentro Postura Tá chique Elevo ao conhecente E oiça a natureza Quando estou em silêncio Só eu 21 gramas E o meu pensamento E o myural E um pensamento 21 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 gramas